Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como em lua de mel Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como em lua de mel Você é muito doce, às vezes amargo o peito céu Você me prometeu de levar até o céu Tirando toda a roupa, dançando só pra mim Vem aqui meu amorzinho, eu te quero só pra mim Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como em lua de mel Brincar de cavalinho no quarto de motel Nos dois agarradinhos como um inuaz de mel O corpo é suave, me deixa maluquinha Você me beijando e abraçando o teu corpinho Vem aqui, meu bem, eu te quero até o fim Você é muito louco Vem, benzinho, abre pra mim Brincar de cavalinho Só cansa no quarto de motel Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como um inuaz de mel Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como um inuaz de mel Você é muito louco Às vezes a marca do céu Me prometendo levar até o céu Vem, benzinho, me dá muita roupa Dançando só pra mim Vem aqui, meu amorzinho Eu te quero só pra mim Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como um inuaz de mel Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como um inuaz de mel Meu corpo é suave, me deixa maluquinha Você me beijando e abraçando o teu corpinho Vem aqui, meu bem, eu te quero até o fim Você é muito louco Venha, venha só pra mim Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como um inuaz de mel Brincar de cavalinho no quarto de motel Nós dois agarradinhos como um inuaz de mel Até lembrai, minha gente